E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer uma missão para ganhar muito dinheiro! ERP? Bora lá então, pessoal! Vejam só aí na tela. Estou ganhando 50 ERP cada vez que eu mato um NPC. Olha que demais, pessoal! A Rockstar colocou duplo ERP e duplo dinheiro em todas as missões. Até a próxima quarta-feira você consegue ganhar dinheiro e ERP em dobro, pessoal. Tem várias missões legais para todos os níveis, para todo mundo conseguir fazer. Tem umas missões leve ou baixo, que vale muito a pena, mas eu vou recomendar agora algumas missões, tipo a Explosivo, a Explosivo 2, quem é level 12, level 20, vai conseguir fazer. Agora, para quem tem um level um pouco mais alto, vai conseguir fazer a Se Lixando, que ganha muito ERP e dinheiro, Conexão Los Santos, que é a partir do level 40, pode fazer ação e reação, altos confrontos, tem vários serviços incríveis para ganhar muito. O serviço que eu vou indicar para vocês agora, nesse vídeo, é ação e reação. Por que ação e reação? Dentro desse serviço, você vai ganhar aproximadamente 9 mil ERP e mais ou menos 45 mil dólares, pessoal. Eu vou iniciar o serviço e vou deixar a configuração dele difícil, que está dando 1.5 vezes dinheiro e ERP. Vou comprar o colete e vou colocar para iniciar sozinho. Vou confirmar. Caso você tenha um helicóptero Buzzard, que ele esteve até de graça no final de ano, no Natal, então quem tem, aproveite e utilize o helicóptero Buzzard. Se você tiver um vigilante que você já conseguiu comprar, ou ganhou de algum amigo, pode utilizar o vigilante também. Então eu vou mostrar nesse método, você utilizando tanto o vigilante, como utilizando o Buzzard. A vantagem do vigilante é que ele é um veículo armado, você pode deixar a mira dele automática no míssel teleguiado. Míssel automático. Nessa porta, já tem um guardinha lá, já ganhei 50 ERP. Na outra porta, tem mais uma turminha, ganha mais 50 ERP. Normalmente eu faço isso, pessoal, dessa maneira que eu jogo. Você consegue fazer serviço em aproximadamente 10 minutos. Eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu vou fazer passando alguns pontos importantes para vocês. Vou entrar, começa a matar, tudo no teleguiado. Aliás, no míssel teleguiado, com a mira automática. Olha que moleza, pessoal. Vai matando e vai ganhando 50 ERP. Eu liguei na Pegasus também, já chamei meu Buzzard. Ele está lá fora, vocês conseguem ver aí no minimapa o helicóptero em amarelo. Olha que moleza. É um método muito fácil, totalmente honesto. Então, para quem gosta de fazer serviço, não gosta de fazer glitch, faça esse serviço aqui. Aproveite até quarta-feira. Agora eu vou fazer o método utilizando o Buzzard, no mesmo serviço. Também um míssel guiado, mira automática. Vai disparando à vontade. Cada morte, vejam a minha barrinha como está subindo, pessoal. Durante esse serviço, eu vou subir de nível. Vou passar para o level 40, 940, né? Estou em 939, vou chegar em 940. Ali na porta, vai chegando vários NPCs. Enquanto eu ficar aqui, não vou tomar dano nenhum. E aí eu vou matar aproximadamente 71 NPC, vezes 50, vai dar 3550 ERPs durante o serviço. Mas vai ter um momento que eu vou abrir o cofre, vou ganhar mais 50. Então vai ser 3.600 ERP dentro do serviço que eu vou ganhar. Depois, na finalização, eu vou ganhar mais ou menos uns 7.700 ERPs e mais 44.000, ou 44.400 mil dólares. É, acho que é 44.400 mil dólares. Quase 45 mil dólares. Dá para fazer em aproximadamente 10 minutos. Às vezes até menos. Se você fizer em 10 minutos, repetir esse serviço 10 vezes, você vai ganhar 440 mil dólares, pessoal. E aproximadamente 90 mil ERP. Demais, né? E vai gastar aí uns 100 minutos. Totalmente solo. Eu aproveitei. Eu vim matar novamente com o vigilante por aqui. Porque se eu fosse entrar pela outra porta, às vezes você é surpreendido pelos carinhas. Agora eu vou fechar a porta, porque daqui a pouco vai vir um monte de NPC. E aí eles não vão conseguir passar, porque a porta está fechada. Um carinha subiu a escada ali, acabei de ver. Pelo vídeo, mas de boa. Não sei se vocês viram aí, passou muito rápido. Dica para você agora ir aqui, hackear. Seta para a direita. Eu sempre decoro, pessoal, as duas primeiras dezenas. Quando elas aparecerem, eu clico nelas. Vai aqui. Vejam só, 81.13. A hora que eu ver 81.13, já vi. Aqui na fileira de cima, já clico aí. Olha que rápido. Isso é muito fácil, pessoal. É só decorar as duas primeiras dezenas. Vou entrar, tem um carinha atrás da caixa. Daquela caixa ali. Vou tentar rolar para ver se ele sai. Não saiu ainda. Saiu. Dentro do escritório tem quatro. Três já foram. Falta um. Agora, presta atenção aqui. Vou deixar o áudio do jogo. Eu vou começar a rodar para a direita. Na hora que eu sentir que o controle está tremendo muito, eu paro. Abriu. Agora vai para a esquerda. Começou a tremer muito? Para. Agora. Agora para a direita. Começou a tremer muito? Para. Um pouquinho mais para a direita. Olha só. E ganhei mais RP aí. Vocês viram que subiu aí minha barrinha. Agora vou sair com cuidado. Lá embaixo. Dá para ver pelo minimapa que os carinhas não conseguiram passar pelo meu carro. Eles vão tentar dar a volta. Está spawnando mais carinhas. Vou entrar no veículo. E vou até o helicóptero. O vigilante é um pouquinho grande. Ainda tem alguns tiros no vigilante. Então vou aproveitar e vou gastar agora. Depois eu recupero. Quando você sai do serviço. A carga dele volta normal. Já não dá mais para atirar. Então. Bora para o helicóptero. Pessoal. Like no vídeo. O pessoal like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Como eu quero ganhar mais RP. Eu vou dar mais uns tiros aqui. Mas se você ficar no serviço. Até oito minutos. A partir de oito minutos. O valor do RP final. E o valor do dinheiro final. Vai ser o mesmo. Então. Se você quiser ficar apenas oito minutos. Dentro do serviço. Para conseguir fazer mais vezes o serviço. Você pode fazer isso também. É que eu quero demonstrar. Quantos NPCs. Eu consigo matar. Pegou a mira ali. Tem mais um. Aqui do lado de fora. Daqui a pouco. Vão vir os carros. São quatro carros. Que vão aparecer para você matar também. Matar os carros. É bom né pessoal. Eu vou sair. Tem mais um ali na porta. Os carros estão vindo. Um já foi. Dois. Três. Quatro. Nada. Tem mais carros ainda. Eu falei quatro. Tem mais um ali. Então são cinco. Ou eu contei errado. São cinco eu acho. Cinco ou quatro. E eu deixei um NPC lá dentro ainda. Então seria setenta e dois NPCs. Porque eu matei setenta e um. Então dá para matar mais um NPC. Ficou um lá dentro ainda. Agora é só entregar. Vamos chegar aqui na bolinha amarela. E aí você vai ganhar o dinheiro RP. Olha que legal pessoal. Vou encostar o helicóptero na bolinha amarela. E pronto. Vou tirar um print. Ó. Quarenta e quatro mil e quatrocentos. Sem querer cortei o vídeo. Mas dá para ver o RP aqui ó. Setenta e uma vítimas vezes. Cinquenta. Três mil quinhentos e cinquenta. Mais cinquenta RP do cofre. Três mil e seiscentos RP. Mais sete mil duzentos e noventa. Dez mil oitocentos e noventa pessoal. Olha que demais. E mais quarenta e quatro mil em dinheiro. Beleza pessoal. Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Tchau. Apolo 69. Tchau. Tchau. Tchau.